Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui para vocês o DJI Phantom, que a maioria das pessoas já sabem, já conhecem. Eu vendo muito desse equipamento para as pessoas que querem iniciar no quadricóptero, entender mais como funciona, os conceitos. A proposta desse kit é, tire da caixa, monte os pequenos acessórios que tem para ele, que é o trem de pouso, colocação das elas, colocar a bateria carregada e pronto voar. Claro que o fabricante sempre recomenda que passe o seu quadricóptero, o seu Phantom, pelo assistente de programação no computador para você poder fazer a atualização do software, para ver se está tudo certinho, como isso aqui é feito em larga escala, é possível que pode ser que tenha, contenha erros ou não. Eu tenho sempre, eu costumo como técnico, todos os quadricópteros, todos os DJI Phantom que eu vendo, todos eles eu faço a revisão de prêmio, de entrega, como também faço nos helicópteros, em outros vídeos que vocês já visualizaram meu, e faço toda a parte de revisão, checo os comandos, se está tudo certo, faço uma coisa que é muito importante, a calibração do magnetômetro, da declinação magnética do norte natural, né? Porque como ele vem de fora esses equipamentos, né? Então ele não vem ajustado aqui para América do Sul, né? E é uma coisa que assim, tem pessoas que não deixa isso passar despercebido e acaba não fazendo, então você vai ter aquela situação estranha de quando você vai estar voando o seu Phantom e ligar o seu modo GPS, ele não vai parar, ele pode sair dando uma guinada para algum lado que você é inesperado, que você não sabe, pode ficar rodando, né? Então isso é um fator muito importante, por isso que eu faço questão de todos os quadricópteros, né? Toda linha de quadricópteros, ou hexacópteros, octocópteros, toda essa linha que eu monto, né? E distribuo, eu sempre faço o primeiro voo antes de entregar, fazer a entrega final para o cliente, né? Então, bom, enfim, eu já estou com ele aqui, né? Vou fazer uma montagem rapidamente aqui para não me demorar muito, ele vem assim, está vendo? Nesse sentido aqui, já desmontado, esse cabo aqui, que está pendurado, é o cabo que vai ligado ao magnetômetro, é ele que vai fazer o sistema de travamento no satélite. Esse outro cabinho que está aqui é o cabo da antena, eu não vou tirar porque eu vou voar aqui dentro, né? E aproveitando, esse aqui já é mais um DJ Infantum que vai ser entregue, né? Esse aqui, seria o número dele, é 691. Então, o sistema é assim. Vou tirar aqui rapidamente os parafusos que prendem as hélices, né? Um detalhe importante, podem ver que aqui ele sai, aqui ele tem o parafuso que prende a hélice, cinza, aqui o parafuso que prende a hélice, preto, e aqui preto. Então, são dois cinzas, dois pretos. Por quê? O cinza, quando você for colocar a hélice, você vai apertar no sentido que você já conhece, no sentido horário, né? Então, você vai fazer assim. O preto, ele aperta no sentido anti-horário. Então, se você for apertar esse aqui, você, na verdade, vai estar desapertando, né? Justamente por quê? Como o motor vira ao contrário, a tendência é de sempre fazer a torção da contraporta, ele sempre vai procurar apertar. Então, a hélice, ela tem a indicação da seta para que lado que ela vai rodar. Então, você olha na hélice, não vai dar para ver na câmera, mas você olha na hélice aqui, ela tem a indicação e no próprio Phantom, aqui perto, aqui da, bem perto do motor, tem também a indicação. Então, a gente olha aqui e coloca já a posição certa. Vou colocar aqui rapidinho. Ó, coloquei. Coloquei um. Agora, o outro aqui, que é a rosca ao contrário, coloco aqui. E aí, eu vou estar, como se fosse, desapertando, né? O outro aqui também, a outra hélice. É no sentido anti-horário. Já coloco aqui também. E por último, a outra hélice. Aqui vai dar certinho. Aqui, quando você for encaixar, tem uma cavidade, né? Se você não encaixar certinho, a hélice, ela não desce até o final. Então, de modo que você não consegue ver, não tem rosca para apertar. Então, você acha a cavidade, aí a hélice, ela desce e você pode apertar, né? Eu vou colocar aqui agora os parafusos do trem de pouso, né? Aqui vocês vão observar que, ó, esse aqui não tem o magnetômetro aqui, ó. Tá no outro trem, na outra perna do trem de pouso. Então, claro, não vou ligar aqui, ó, onde tem o cabo que eu ligo o magnetômetro. Então, esse aqui eu ligo aqui, ó, onde tá o cabinho da antena, o rabicho da antena, né? Então, o que que eu faço? Eu tiro aqui o adesivo e olha só, eu passo aqui por dentro, ó, tá vendo? Eu tenho um furo aqui, ó, ó. Passo aqui. Pode deixar ele pendurado, viu? Não tem problema. Aí eu coloco o parafuso. Bem rápido a montagem, né? São quatro parafusos em cada, em cada, em cada esqui, né? Eu vou colocar só dois de cada lado pra poder demonstrar. Aí o outro, ó, eu vou passar, ó, o magnetômetro tá aqui, né? E aí eu passo por aqui. É, tem que passar com jeitinho, né? Porque é um pouco delicadinho, né? Mas aí quando você passa aqui, ó, já passei, ó. Aí eu parafuso primeiro aqui, essa parte do trem de pouso, o outro parafuso. E aí aqui é um momento também importante que eu vou mostrar aqui pertinho da câmera. Ó, aqui tem lado certo pra colocar. Tá vendo, ó? Então, se não entrar no lado certo, você não adianta forçar que você pode, pode estragar. Então, você acha o lado certo, ele tem uma posição correta e ele encaixa, ó, facilmente, ó. Você confirma o encaixe, alinha o cabinho aqui, ó, ó, tá pronto já. Tá vendo, ó? Já tá pronto pra voar. Então, aqui, eu tenho o rádio dele que já tá aqui, ó. Vocês vão perceber que esse rádio, os rádios novos estão vindo assim agora com a nova versão do software, né? Pra quem já voa avião, voa helicóptero, vai ter o costume que o motor sempre ele vai tá aqui pra baixo, né? Assim. Esse aqui não, você solta, olha só. Ele vem pra cima, como na parte do profundor e alerom aqui. Acontece que quando você iniciar os motores e você soltar aqui, o seu Phantom vai ficar sempre assim na marcha lenta. Aí quando você começar a acelerar um pouquinho pra cima, ele vai sim ganhar rotação nos motores e então vai decolar, né? Deixa eu colocar essas coisas pra cá. Caixa do Phantom aqui, né? Eu já tô com a bateria aqui pra poder agilizar, né? Aqui você pode colocar, ó, eu tenho quatro pilhas alcalina, né? Um detalhe que as pessoas perguntam é sobre a duração. Olha, eu vou falar pra vocês que dura bastante. essa pilha aqui eu uso bastante pra poder fazer as revisões de entrega dos Phantoms, né? E eu uso bastante. É uma pilha que eu tenho aí usado bastante que é de oficina, já deve estar um pouco fraca, mas eu não tenho problema. Então o consumo dele é muito pouco, né? Então vamos ligar. Na hora de ligar o seu quadricóptero, o seu Phantom, o que você deve fazer primeiro? Como sempre, o mesmo procedimento dele corte. Primeiro, liga-se o rádio, tá vendo? O LED vai piscar uma ou duas vezes, sem problema. Eu vou pegar, bom, vou deixar o rádio aqui no chão, a chave não conta mais, e aqui, de dentro da cavidade da bateria, vão sair dois cabos, tá vendo? Esse é o cabo de programação, que você vai ligar no seu assistente de programação, né? No meu caso, quando eu entrego, você não vai se utilizar desse cabo, não vai precisar mais, porque eu já entrego ele já todo revisado, com a parte de software, tudo certinho. Aqui é o cabo de alimentação. Então, eu colocando a bateria aqui, encaixa aqui. No momento que eu ligo, é o momento que eu não devo mexer no quadricóptero, balançar ele, ligar ele na perna, porque é o momento que a controladoria principal, a IMU, que é o coração do quadricóptero, que mantém ele estabilizado, ela tá entrando na fase de inicialização, então ela tá iniciando. Então, você deve deixar ele paradinho, em torno de uns 5 a 10 segundos, né? Pro LED começar a piscar normal. Ó, liguei, tá vendo? Ele tá piscando aí, o LED verde, tá vendo? Pisca aí umas 3 vezes, né? E depois já começa a piscar assim, tá vendo? Ele tá piscando uma vez verde, né? E 3 vezes vermelho, né? É, porque ele pisca assim, o vermelho, ele tá dizendo que está sem o sinal de GPS, né? Claro, eu tô aqui dentro de casa, não vai ter o sinal de GPS, né? Posso voar sem o sinal de GPS? Pode. Posso voar dentro de casa? Pode, desde que você tenha uma relativa noção de voo, porque senão você vai acabar batendo também, se bem que o quadricóptero, ele é um equipamento que é muito fácil de voar, por causa do seu sistema de autostabilização. Então, o que acontece? Quando tá piscando verde, ó, viu? Pisca verde. Quando pisca verde é porque eu estou aqui em modo GPS, ó. Essa chave aqui, toda pra cima, tá modo GPS. Se eu coloco uma vez aqui assim, ó, para o meio, então vai piscar laranja. Tá vendo? Ó lá, piscando laranja, ó. Né? É porque tá piscando ATT, que é o piloto automático, né? Então, ele fica todo estável voando, né? Qual que é a diferença de ATT e GPS, né? Por exemplo, quando você tá voando no modo ATT, que é o piloto automático, ó, deixa eu só complementar aqui, ó. Aí você encaixa aqui certinho, ó, e fecha, tá pronto. Quando você tá, vou simular aqui, quando você tá voando em modo piloto automático, você tá voando aqui. Se você jogar ele pra voar pra um lado, e fizer assim, ó, e soltar, ele vai estabilizar, porém ele vai continuar indo embora, assim, ó, com a inércia dele, pra qualquer lado. Quando você põe pra voar em modo GPS, você tá voando aqui, assim. Se você der uma guinada pra ele, comandar pra ele ir pra lá, ele vai assim, só tem quando você soltar, ele faz isso, ó. Ele para, né? Então, essa é o diferencial principal. Então, já vamos voar ele aqui, né? Pra estartar os motores, eu tenho que combinar as manéss, fazendo a mixagem das manéss. Então, eu chego e faço isso, ó. Tá vendo, ó? Soltei, ó lá, tá aí lá funcionando. Deixa eu puxar mais pra cá aqui, ó. Pra vocês verem. Ó lá, tá vendo, ó? E assim ele fica, ó. Tá na marcha lenta. Se eu segurar aqui a manéss pra baixo, ó, ele para. Então, vou iniciar, ó. Pronto. Tá vendo que aqui, ó, eu mexo no acelerador, ó, ó. Parece que não dá nada, ó. Porque é um modo de... Esse curso aqui, é o curso de marcha lenta dele. Quando eu começar a acelerar ele por mais de 3 segundos aqui em cima, aí eu vou ter um curso proporcional do acelerador também. Então, ó, eu vou decolar ele, né. Tô em modo ATT, que eu tô dentro de casa. Posso colocar em modo GPS também aqui dentro de casa? Posso, mas ele não vai atuar. Então, ele atua como o ATT mesmo, que é o piloto tomado. Então, acelero. Ó, já decolou. Olha aí, ó. Tá vendo, ó. Chegar aqui pertinho. Ó lá. Rádio solto, dá uma olhada. Ó. Claro que ele vai variar um pouco, porque... Eu tô dentro de casa. Começa a... Ele entra numa pequena turbulência. Mas você vê que mesmo dentro de casa, ó lá. Rádio solto. Tá vendo, ó. Ó. Quer subir com ele? Ó lá. Ó. Tem comando normal. Tá vendo aqui lá atrás, ó. Olha aí. Só pra vir aqui, ó lá. Ó. Viu? Ele volta onde tapa. Deixa eu fazer aqui de novo. Ó. Tomando aqui, ó. Apertei, ó. Viu? Fique estabilizado. Bacana, né? Ó lá. Então tá fechado. DJI, Phantom. Tudo certo, ó lá. Vou estabilizado. Ó lá. Pra pousar, eu venho tirando a bateria aqui, ó. Tira no acelerador, ó. Segurei. Ele para. Uma coisa importante que eu vou falar é o seguinte. Quando você for... Que comprou o quadricóptero, o Phantom. Quando você for voar, é importante que faça a primeira vez a calibração da bússola. Como se faz isso? Então vou mostrar. Você vai pegar o seu Phantom. Vou deixar aqui com a luz pra você ver. Então, na chave aqui onde eu já falei, que é ATT e GPS. Você vai bater de entre 8 a 10 vezes. Assim, GPS, ATT. GPS, ATT. GPS, ATT. Até uma de 8 a 10 vezes. Até o LED aqui, ó. De informação, ele vai piscar. Ele vai ficar aceso direto. Quando ele ficar aceso direto, eu vou explicar o procedimento que eu vou fazer. Então eu vou pegar o quadricóptero e vou girar em torno do eixo dele, né. Aqui assim, ó. Vou fazer assim. Quando eu chegar no ponto que eu iniciei, ele vai mudar a cor do LED. Quando ele mudar a cor, eu levanto aqui assim. Faço outro tipo de calibração. Então, rodo aqui e ele vai começar a piscar, dizendo que deu ok. Então vamos lá, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acendeu, tá vendo, ó. Então eu venho agora nesse momento e vou girar ele. Olha o que acontece quando eu tô chegando. Ó, tô virando, tô virando. Ó, vai mudar. Mudou, tá vendo, verde? Aí eu venho aqui agora, ó. Giro, giro, giro. Ó. Pronto, tá vendo? Não, começou a piscar. Se por acaso, quando você fizer a calibração da bússola, ele começar a piscar direto assim, vermelho, como se fosse uma pane, o que ele tá dizendo pra você? Olha, você errou a calibração. Faça a calibração de novo. Como você deve proceder? Desliga a bateria, liga de novo e faz o mesmo procedimento. Feito isso, ó. Starta os motores. Ó. Deixa eu segurar aqui pra você ver, ó. Dei um toque aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Decolou sem eu pôr a mão no rádio. Ó. Beleza, pessoal? Então tá testado aí o Phantom da DJI, já com todo o sistema de bússola calibrada, ajustada, né? É, software atualizado. Então, ou seja, quando você compra o Phantom comigo, né? É, você não tem que se preocupar com absolutamente mais nada, né? A única coisa que você faz é quando você receber o seu Phantom, né? Em sua casa, você vai apenas tirá-lo da caixa, montar as hélices, montar os dois trens de pouso que tem, carregar a bateria, colocar e pronto. Voar, se divertir, fazer suas gravações, fazer as suas fotos, seus filmes, né? E vai ficar super legal. Valeu, pessoal. É um abraço. Até mais.